Abertura 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 Estou no rock dos anos 80 No Brasil De Quim de Abelha De Quim de Cavadão Eu sou louco Quim de Abelha Eu achava fantástico Me ajudou muito A compor o tipo de melodia Mas eu estou falando só Quim de Abelha Mas se a gente for olhar os anos 80 foi maravilhoso Não só a música Como o som A preocupação do som em si A tecnologia veio para ajudar É claro Mas parece que a tecnologia Tornou algumas pessoas meio que preguiçosa E acabou De deixarem assim Deixando as pessoas de repente Puxar o melhor de si Também e unir a tecnologia Não, o cara chega como um rec E apertou ali e pronto Você acha que você pode ir tomar um café E um suco e deixar a coisa acontecendo Não é, a música é espírito É mais ou menos como Eu sou daquela corrente de pensamento Que diz que A música não tem que ser entendida Ela tem que ser sentida Eu gosto muito dessa corrente de pensamento Porque muitas vezes você está ouvindo uma música instrumental Não necessariamente é uma música inglês Quando você se sente, né? É, você Pô, você se sente Se você se sente bem Ou se sente Sei lá que tipo de sensação Aquilo já é o suficiente É como Deus É a mesma coisa de Deus Você está entendendo? Você não precisa ver Você precisa se sentir Então assim, quando É, e aprender realmente O que é música E o que é canção Todo mundo era para começar a dividir Dizendo, para poder entender inglês Mas a música Era quando você tira a letra E fica a música Que é a junção De o que? De som De ritmo De melodia Harmonia Então é a junção dos sons Então, aí isso é a música No forró, por exemplo Do mesmo jeito No forró você citou essa questão aí De que está acontecendo coisa ruim Você é um dos compositores renomados Nesse meio forrozeiro Na música brasileira em si E eu queria saber assim E eu acho você Eu vejo você Como um autêntico forrozeiro Eu vejo que você vai Lá do Luiz Gonzaga Mas que também Não abre mão Dessa modernidade Do forró eletrônico Onde é que você acha Que está o ruim Do forró Que você citou aqui Que existe também É por isso que eu falo Só tem dois tipos De música De canção A boa E a ruim Não tem o meu termo Agora é aquilo Quando você pega uma canção E tem uma letra Que não lhe agrada Ou que não é legal Que geralmente Principalmente quando fala Mal da mulher Que eu não entendo Como é que um compositor Tem coragem de falar mal De uma mulher Em uma canção Como é que uma banda Precisa submeter Isso aqui Cantar Uma canção Falando mal da mulher E o terceiro ponto Mais importante Como é que uma mulher Tem coragem De cantar uma canção Que acaba com ela Com si próprio Você está entendendo isso aí Eu acho Eu acho que não concordo muito Mas se você E no forró tem muito isso Mas se você tirar a letra De uma canção Que De uma música Que era legal A música fica boa Tira a letra E que a melodia Estava simples E era perfeito Maravilhoso Maravilhoso Ter um Luiz Gonzaga No momento Ou no futuro Hoje o forró Muitas vezes É isso Quem Vai para o lado De Luiz Gonzaga De grandes forrozeiros Quer ver uma coisa Interessante As pessoas falam muito De duplo sentido Aí uma faculdade Foi uma vez Fazer uma entrevista Com ele perguntou O que é que você acha Do duplo sentido Eu digo Rapaz Se ele tiver um bom sentido Ele pode ter até dois Entendeu O que é que eu quis Falar Olha Não que é música Duplo sentido Assim Luiz Gonzaga Cantou isso Quando tu balança Dá um nó na minha Passa Quando tu balança O que é tu Nessa música Será É um duplo sentido Vamos ser claro Trio nordestino Um trio maravilhoso É Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Genival Lacerda Outro grande forrozeiro É Ela deu o rádio Não me disse nada Ela deu o rádio E tudo isso Fizera bastante sucesso Genival Lacerda Ele tirava uma foto De um disco Ele com o rádio Uma mulher bonita ali De repente Vestido com a roupa Até eu digo Sensual É E foi sensual nisso Aí Ninguém Procura ver isso No passado E pra permitir Algumas coisas É Eu acho No tempo de hoje É claro Que devemos Tomar cuidado Pra não passar A fazer O ridículo Você tá entendendo Esse é o meu Uma coisa Você se ridicularizar Mas você também Queria criticar Hoje Sem voltar um pouquinho No passado E ver que isso já existia É Porra Não dá É uma besteira Isso é um tipo De gente besta Aí fica Os que se dizem Forrozeiros Ao tempo Assim Uma banda Começa a tocar Na rádio Aqui na 93 Começa a fazer sucesso Ele critica a rádio Ele critica a banda Ele critica A, B, C E não tem crítica pra ele Ele fica assim Só sentado E diz assim Eu não vou me estirar Com isso Eu não vou cantar isso Eu não vou fazer isso Faça rapaz Faça algo melhor Pra poder você tocar Na rádio Pra você Entrar na televisão Pra poder você Voltar a aparecer Mais do que Na primeira vez Ou ultrapassar Até quem está Na atualidade Agora faça alguma coisa Para de fazer Só esse negócio Reclamar 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 Criticar 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 Nossa porra Você acha que se amanhã Você de repente Começar aqui Fazer besteira Que você não vai ser Substituído Sem dúvida Você vai Você pode ser substituído Por um mais novo Ou por um mais velho De repente Uma pessoa mais velha Que você Que rapaz Agora eu entendi Como é que é O que é que o povo Quer ouvir Então eu vou parar De fazer o que eu fazia Que as pessoas não gostavam Não vou me prostituir Mas vou procurar Realmente Fazer uma coisa maravilhosa Que fique bom Pra quem está ouvindo Para mim E isso é o meu Porto de bicho Entendeu Muito bom Muito bom Esse é Dois de Valdantas Aqui no Formação 93 E a galera Que quiser acompanhar Depois Não assim Online Agora né Mas daqui a pouco Quanto tempo Suzane Uma hora Três horas Amanhã Pronto Amanhã Vou ser legal Amanhã Amanhã Que quiser acompanhar Essa entrevista No site da rádio Está sendo filmada Agora Pelo pessoal do site Amanhã você acompanha Na íntegra Vídeo e áudio Dois de Val Eu vou para o intervalo Aí a gente volta Para lançar a música nova E fazer o encerramento Puxar a mão um pouquinho Porque é bom Que nós temos que realmente Esclarecer isso Para ver se isso acaba Eu estou adorando Se o nosso Para que o nosso Forró Realmente Possa Como é que você diz Ir de acordo Com o que ele está vivendo O forró está Uma evidência maravilhosa Chegamos a Canais de televisão Que nunca na vida A gente tinha chegado Você está entendendo Rompemos barreiras Para caramba Aí de repente Está a confusão Está aumentando Por conta que eu sou isso Não faço isso E outro por conta De alguém aqui Ele está fazendo isso Não vamos nos unir O forró é o jazz do nordeste Ninguém faz forró Como o nordestino Então vamos nos unir E vamos mostrar Que nós somos mais do que capazes De levar o nosso forró Para o mundo inteiro Verdade Muito bom Vamos para o intervalo aqui Tem o forrózão noventa e três Com premiação Noventa e três Vamos aqui fazer o encerramento Desse bate-papo Que eu adorei Foi produtivo até demais Tem muita coisa para ser dita ainda É muito Tem muita conversa ainda Vocês vão ter que vir aqui Umas três Não, mas eu estou Eu estou me preparando E eu vou soltar isso mesmo Para valer Hoje com a tecnologia Que tem A gente pode soltar A gente pode realmente Desmascarar um bocado Eu vou desmistificar Para pelo menos Melhorar o voz Que deu para deixar Mas só aquilo que eu estou dizendo Quando eu canto Uma canção romântica Eu não deixo de ser forrozeiro Quando eu toco Com uma orquestra Eu não deixo de ser sanfoneiro Nem nordestino Se eu tocar com uma banda de rock Eu toco rock Porque sei tocar Mas eu também Sei tocar forró Você entendeu? Independente se eu tocar um jazz Ou qualquer coisa Isso não vai alterar O que eu sou Não, a não ser que eu mesmo diga Daqui para frente Eu não quero fazer Mais isso Fazer é diferente De deixar de ser Verdade Muito bom Essa daí que está de fundo É uma das músicas Eu estou sem amor Trabalho novo Você está sem amor? Eu tenho O sanfoneiro Tem a sanfona Todos os dias Tem o Fã Tem os seus fãs Então Tem enfim A música E Deus Antes de qualquer coisa Eu tenho uma Deus Então quando você tem a Deus E aceita Jesus Como seu salvador Você não está só De maneira nenhuma Então eu tenho tudo Para todos os dias Me sentir bastante feliz Tenho a música Tenho grandes amizades Como Como você daqui para frente Essa moça bonita Está filmando E por aí vamos Obrigado pela filmagem Olha aí Enfim Eu tenho tudo Eu moro no estado maravilhoso Uma cidade perfeita Fortaleza Sou do Rio Grande do Norte Então Rapaz brasileiro Nordestino Eu não tenho nada De reclamar O povo feliz E Deus Tem outra Tem outra também Que é o Ponto interrogado Ponto interrogado Qual das duas Que a gente vai ouvir Aqui na íntegra Antes de eu chamar O paradão Do forrozão Se você Eu acho que Com certeza Essa aí Pode tocar no paradão Do forrozão Se for o caso Eu não sei como é Que vai ser Essa canção Ponto interrogado Ela é uma canção romântica Você entendeu Eu como fã Do rei Roberto Carlos E de grandes violês Enfim Eu acho maravilhosa A Ponto interrogado E essa aí É uma canção Que vai tocar Todos os dias Que é no estilo De aviões De forró Meus amigos Meus irmãos Lá da 3 Graças a Deus Eu devo muito Sempre que gravaram Canções minhas Foi um pontapé maravilhoso Na voz do Alexandre Da Solana Eu tenho amizade Com todo mundo Então você escolhe Se você quiser tocar Eu vou tocar Essa Ponto interrogado Aí você se prepara E fala letra Viu A Ponto interrogado Fala isso Às vezes você Você já teve Um grande amor No passado Já Você quer me complicar Mas já Já tive Já esqueceu Ainda não Então não foi um grande Se não esqueceu Não foi Foi realmente um grande amor Se eu Meu Deus Você não acredita Que eu fiz essa confissão Aqui ao vivo Agora se você tiver esquecido Realmente não foi um grande amor Então quando é um grande amor É difícil você esquecer Leva bem mais tempo E essa canção fala disso De repente você encontra Aquela pessoa ali No supermercado Qualquer canto E você para Você está entendendo Eu vou proibir Essa filmagem Vai ficar eternizado Esse negócio aqui Minha nossa senhora Dois Valdantas Me complicando aqui Não, não, não Rapaz Você está sendo sincero Todo mundo já teve Uma grande paixão É até bom Isso é coisa maravilhosa Quando você encontra Uma pessoa maravilhosa Que você passa Gostar e amar Aí pronto Passado Já está dizendo Foi passado É difícil Mas a gente consegue Depende da pessoa Que está com a gente E que realmente Faz do presente Uma coisa maravilhosa A fonte E você não precisar De determinadas coisas Do passado Isso é Para mim é perfeito Então se você Tem uma pessoa especial Tem uma canção minha Que diz valeu Valeu Cada momento Que eu pude te abraçar Sempre vale Você está entendendo Sempre deixa uma coisa boa Você entendeu Até aquilo que a gente Acha que é ruim Você vai ver que lá na frente Foi bom Você aprendeu alguma coisa E você vai usar Eu não vou mais fazer isso Nada que eu fiz Não deu certo Então essa canção De repente É para quem não tem coragem De dizer Pelo menos vai ouvir E cantar Bom Dois Val Prazer enorme Te receber aqui Cara Não imaginava Que fosse ser tão bom Não que imaginasse Que fosse ser ruim Mas superou bem mais As minhas expectativas Muito bacana Está te recebendo aqui No Corroção 93 Você vai ter que vir aqui Marcar mais umas Três voltas Para a gente poder Continuar o bate-papo Com a idade Com o sobrenome Venturino Que eu sou Admito demais O Flávio Venturino Um abraço para o Will Com certeza Está assistindo Que me ajudou muito No começo Você entendeu Que ele deu muita saúde Meu irmão E só Deus Só Jesus Cristo Pode fazer isso por nós Aqui na Terra Isso Muito bom Então vamos ouvir agora Ponto Interrogado Só que antes eu quero Que você deixe um abraço Para a galera da 93 E se despeça aí Para a gente tocar a música Alô galera boa da 93 De Fortaleza De todo o Ceará Está aí agora Você não está me ouvindo Mas está me ouvindo Pode ter certeza do bem Que eu lhe quero Um agradecimento eterno Por cada vez que você cantou Uma canção do Doisval Ou seja comigo Ou com outra banda Ou com uma banda Ou com qualquer artista Que quando toca aqui na 93 E agora que vai tocar mesmo Com a ajuda de Deus Você vai gostar Vai ser enfim Um agradecimento Muito sincero Muito obrigado Que Deus lhe dê muita paz E tome shot Valeu Doisival Dantas Agora vamos ouvir O famoso Ponto Interrogado Música Nova Que você confere agora Na 93 Música Nova Música Nova